Olá pessoal mais uma vez aí canal braços do que sejam bem-vindos no canal bom pessoal mais uma dica hoje eu trago para você uma moeda de cinco centavos 1996 se finge da república tiragem 111 milhões de moedas e tem uma que vale aí 1500 reais como identificar essa moeda você que tem um cofrinho vai lá pega o cofrinho pega todas de cinco centavos que eu vou passar essa dica para vocês tem que ser da primeira família do real né essa moeda ainda a gente pega de troco né cinco centavos 94 95 96 e 97 ainda tem da primeira família 98 já é da segunda né mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho também para participar aí do sorteio aí é do sorteio né vai ter mais sorteios então quando o canal atingir duzentos e cinquenta mil inscritos a gente vai sortear aí trezentos reais aí tá próximo já poucos dias que falta quatro mil só duzentos e cinquenta mil hein vixi muita coisa bom então é você que não é inscrito se inscreva também para participar do sorteio tem que estar inscrito né pessoal para ajudar o canal aí porque que a gente pede like e inscrição isso daí é regras do youtube a gente tem que pedir a gente tem que pedir a gente é obrigado a fazer isso entra no qualquer canal pessoal aí vê para você ver a primeira coisa é isso like inscrição é aborrece um pouco mas a gente é obrigado se a gente quiser permanecer no youtube tem que ser assim eu sou obrigado a falar peço até desculpa mas você que não é inscrito se inscreva deixa um like não custa nada né ajudou você ajudou beleza agora se dá um like aí não se não quiser é opcional né não tem problema bom então vamos lá pessoal cinco centavos mil quinhentos reais como assim pois é mil quinhentos reais uma moeda que vale valor de faz cinco centavos né difícil de acreditar né mas é catalogado esse valor tá no catálogo dois mil e vinte e um de anomalias qual seria essa moeda já vou explicar para vocês aqui eu vou pegar essa moeda ficar aí olha que legal só é eu sabia dessa mas eu sei todo mundo a maioria sabe desse essa diga mas tem muitos que ainda não sabe né então vamos lá noventa e seis mil e quinhentos reais a cunho trocada um verso de um centavo cabecinha 111 milhões de unidades né mil e quinhentos deve-se comparar o tamanho da efígie com a de um centavo também como esse conhecida como híbrida ou mula então essa é a moeda que vale mil e quinhentos aí pessoal é o seguinte valor de catálogo vai depender aí do vendedor porque é muito mais isso aí às vezes menos depende a pessoa quer vender por menos que seria né que nem aqui pessoal aqui ó isso aqui é uma de um centavo só que é outra outra data né é assim seria a borda como que é grossa ali ó então essa aqui é uma cabecinha uma é uma moeda disse de um centavo cunhado aí no anverso da de cinco centavos a de cinco centavos se você for reparar aqui ó olha como que ela é grandona a efígie essa também é cinco centavos ó a diferença cabecinha ali fala cabecinha a efígie é menor e a borda também é mais grossa então é assim que você identifica a moeda aí mil e novecentos e noventa e seis essa aqui é noventa e quatro a cabecinha só que o valor que tá ali é muito baixo eu paguei muito mais eu paguei trezentos e cinquenta essa moeda aqui e não vendo ela para 600 ah mas tá marcando duzentos aí e daí isso aqui é uma referência a minha vale 600 é por isso que eu sempre falo que eles jogam uma referência aí para você trabalhar em cima né mas o que gira aí é bem mais do que isso né na prática é outros 500 então alguma sim eles são obedecidos aí o valor algum depende então tá aí pessoal ó cinco centavos 1996 cabecinha ou mula olha bem ah mas não é difícil você pega a moeda aqui ó você vê borda grossa aqui com certeza vai ser a moeda normalmente é fininha com a efinge normal e a outra efinge de um centavo com a borda grossa que que é o de um centavo é menor né ok pessoal tá aí mais uma dica muito obrigado pela visita pela atenção que Deus abençoe até os próximos vídeos se Deus quiser valeu